Na manhã desta segunda-feira, o deputado federal Zeca Dirceu esteve visitando o hospital Opecã em Umarama. Além de acompanhar as obras, o deputado também conferiu equipamentos que chegaram. Um investimento superior a 4 milhões. Foi o resultado de todo o esforço que foi feito ao longo de dois anos em Brasília, que viabilizou ao Opecã 5 milhões de reais para aquisição de equipamentos. Esses recursos foram liberados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, no ano passado. O Opecã teve que fazer os procedimentos de compra, as empresas tiveram que produzir equipamentos que são muito complexos, de alta geração. Esses equipamentos foram entregues e hoje é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de ver, de fato, o resultado de todo esse esforço, toda essa luta. A grande maioria já está por aqui, estamos começando já a instalar. Principalmente na parte de imagem, mamografia, radiografia, ultrassonografia, enfim, esses equipamentos básicos já estão todos por aqui. A visita foi acompanhada pelo Poder Legislativo e o Secretário Municipal de Saúde. O deputado destacou também a importância do Hospital do Câncer para Umarama e o apoio destinado à obra. É fácil perceber que além desses 5 milhões do Ministério da Saúde, houve uma série de outras parcerias que a Opecã fez. Viabilizou uma grande estrutura, a estrutura física com certeza custa muito mais do que isso. Ela está praticamente concluída, há uma grande expectativa e a gente vai continuar ajudando, colaborando, para que no máximo no começo do segundo semestre desse ano o hospital esteja funcionando e aí sim cumprindo o papel que a gente sempre esperou, que é trazer benefício, conforto, um atendimento de ponta, de qualidade à população aqui de Umarama, de Cruzeiro do Oeste, ou seja, de toda a nossa região. O ZECA é um parceiro fundamental, foi fundamental para nós, junto ao apoio na época, junto ao ministro, o então ministro Padilha, e ele sempre do nosso lado, sempre nos apoiando, foi fundamental o apoio dele. A entrega do hospital está prevista para o segundo semestre deste ano. Tenho marcado na minha memória o dia que aqui mesmo, nesse local, quando esse terreno estava totalmente ainda desocupado, foi feito o lançamento da pedra fundamental, quando se pensava em começar o hospital. Eu tinha vindo de Brasília, de uma reunião naquela época, ainda com o ministro Temporão, que era ministro da Saúde do PMDB, e já trouxe de lá a notícia de que o governo federal, o Ministério da Saúde participaria ativamente desse desafio, que naquela época era levantar um dinheiro muito grande, construir o hospital e equipar ele. Que bom que o ministro Padilha, que é um amigo meu, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, no seu período no Ministério da Saúde, atendeu o nosso apelo, liberou um recurso exclusivo do Ministério, que poderia ir para qualquer lugar do Brasil, especificamente aqui para o OPECAM. Acredito que a gente também está ansioso, essa parte de acabamento é sempre bastante delicada, né? Mas a gente acredita que dentro de mais um, até junho no máximo, aí a gente deve estar iniciando os atendimentos. Nós já estamos hoje aqui com a parte administrativa, já estamos trazendo aqui para dentro, né? Está sendo ligada agora a parte informática, terminando a instalação de instalações de ar-condicionado. Então a gente acha que até junho, no máximo, a gente deve começar os atendimentos. Pelo menos os atendimentos ambulatoriais, com certeza nós vamos começar até lá.